Esse é o mini kit botica do Boticário. Ele vem nessa caixinha muito fofa aqui, ó. E aí ele vem com esses três itens. Um sabonete líquido de 50 gramas, pra você lavar o rosto. Indicado, gente, pra pele normal, amista, tá? E seca. Eu não indico ele pra pele oleosa. Por quê? Porque ele não tem ácido salicílico. Ele não tem nada que controla a oleosidade. Eu já fiz um vídeo aqui no IGTV, onde eu explico e mostro o kit maior. Esse é o mini, que vem só com três itens. E tem outro kit chamado kit botica completo. Na caixinha vem esse daqui, como eu já estou acabando. Vem esse daqui de 10ml, que é o ácido hialurônico. É o serum, o serum de alta potência. Creme hidratante de preenchimento e firmeza, que é o creme diário nosso. Então, ele vem aqui, ó. Esse daqui é o segundo kit que eu tô usando. O primeiro eu usei o grandão. Ele vem assim, nessa ampolinha, que eu vou te mostrar. Tá? Todos possuem ação antidade de preenchimento, que seria com ácido hialurônico. Vamos usar? Então, vamos. Eu pego ele, então. Passo no meu rostinho já úmido. Massageando bem gostoso. Vou te mostrar também usando a esponjinha que eu gosto. Octopto da Oceane. Ajuda na massagem facial. Agora eu enxugo direitinho. Muito gostoso. Aqui na caixinha fala os passos. Um, dois, três. O primeiro passo é a lavagem. O segundo passo é o serum. Esse serum é bem fluido. Ele rende bem. Mesmo essa versão de 10 ml. E aí eu espalho tudo, ó. Bastante. Prevalecendo sempre o uso do dedo anelar. Porque aí eu faço massagem nas minhas têmporas, nos meus olhos, nos... Em tudo, no rosto todo, tá? Passa até no pescoço. Espalha bem, bem, bem. Agora a gente vai usar o creme hidratante. Porque, gente, tem que ser rápido, né? A gente passa, ó. Tá, 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 tá. Gosto muito deste creme porque ele espalha bem. Ele tem uma boa espalhabilidade, sabe? Sempre usando o dedo anelar pra não forçar muito a massagem no seu rosto. Porque o dedo indicativo é ruim. Passa no pescoço. Passa em tudo que é lugar. Ótimo. Finalizamos. E não se esqueça do protetor solar, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu adoro esse que é fator 50, que eu sou muito branca. Passo no corpo todo. Ele é efeito mate, é da Avon Care. Espalha bem, porque a pele já tá toda absorvida com o creme. Passa no colo. Passa no pescoço. Não se esqueça de passar nas orebas. Passa nas orelhas também. Porque a gente tem que ficar protegida, bela e plena. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.